Cara, agora falando um pouco fora da sessão brasileira, né, você, assim, não tem um episódio que a gente faça aqui que não fala você no Corinthians, né, toda a história que você teve lá, todas essas coisas e tudo, mas vou começar um pouco de trás pra frente, que você foi o cara que teve com o Ronaldo quando ele se aposentou, né, quando ele resolveu sair, sair dos campos e tal, uma figura completamente histórica, um cara que a gente conheceu pessoalmente, aí aumentou mais ainda o ídolo que ele era nosso, como que foi pra você esse momento? Eu tava descendo agora o túnel aqui pra chegar aqui, e tava a camisa do Ronaldo, com a assinatura, digo, essa aqui é o Reverencia, e cara, eu tive orgulho de poder trabalhar com o Ronaldo, eu não tive absolutamente nenhum problema em trabalhar com o Ronaldo, e sentia que a presença dele, ela emanava na equipe, uma confiança que cada um quando olhava pra ele, eu tô entrando com o Ronaldo, sabe, muito alto, muito alto, um nível de confiança muito alto, e mesmo ele, nesse final de carreira, sem estar com as suas condições físicas ideais, aliás, muito longe disso, essa verdade, até porque os joelhos dele tinham muita dor, ele sofria muito pra se manter nas suas melhores condições, eu falava assim, nós trabalhamos pra entrar três bolas pro Ronaldo, uma, ela vai ser um, quase, a outra goleira vai ter que fazer uma grande defesa, e a outra é gol, pela qualidade, pela excelência que teve, em alguns momentos eu pensei, por que que eu não peguei esse cara quando ele tava no nível, egoistamente falando, tanto, pela qualidade dele, então é excepcional, quando, quando nós fomos eliminados pra, com, 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 da, da pré-libertadores, contra Tolima, Tolima, eu, eu fiz substituições físicas em relação a alguns atletas, e aí eu chamei o Ronaldo, pra gente falar de frente, eu digo, Ronaldo, eu digo, pro jogo, era domingo, era contra o Palmeiras, eu digo, pro próximo jogo, eu digo, eu vou fazer algumas substituições, e vou fazer uma substituição em relação a ti, pelo aspecto físico. Quando eu terminei de falar, ele, ele é um cara muito, muito de boa, muito de paz, mas ele se aproximou de mim e falou assim, então o problema era eu? Então o problema sou eu? Eu falei, não, Ronaldo, eu tava colocando isso num primeiro plano, porque o primeiro, o primeiro problema é meu, porque eu tenho que equilibrar a equipe. O segundo, eu tenho que, é, fisicamente, equilibrar e condicionar melhor, porque nós tivemos muito pouco tempo, e é o teu caso, aí você tem mais dois, três casos, que precisavam ser recondicionados fisicamente, pra ter uma equipe que ela fosse menos qualificada, porém mais competitiva, no clássico contra o Palmeiras. E essa foi a opção pra aquele momento, mas que nós voltássemos, e que nós, na sequência normal e natural da grandeza dele pudéssemos voltar. Mas a necessidade, eu entendi, mas eu tirando o Ronaldo, e ele colocando, então, eu digo, não, o problema é um conjunto, e tecnicamente, eu digo, também vou retirar uns outros jogadores que não estão produzindo. E aí a gente foi pro clássico contra o Palmeiras, e eu digo, eu brinco até com o Alessandro, eu digo, foi o único gol que tu fez comigo, eu digo, mas o gol mais importante, porque se não faz o gol, eu teria, tchau, Tite, não tem volta, nem Tite, nem Kleber, demitido. Porque era um jogo emblemático. E na sequência, ele, ele colocou, ele disse, pô, eu vou parar. Ele procurou, acredito, o Andres, e disse, pô, eu vou parar. Tava com essa, talvez, com essa ideia. Eu mandei recados pra ele, pra que não parasse, porque tentei interferir duas vezes. Mas aí também tem que respeitar todo o lado do profissional. O extraordinário, Ronaldo, e daqui a pouco eu carrego, acho que ele parou comigo. Mas eu não queria. Pois é, né? Já basta já o que fala.